Você tem a linha, o λ1, o λ fundamental, o comprimento de onda fundamental da radiação que está vindo, mas junto com ele você vem com harmônicos, ou seja, duas vezes aquele λ, três vezes aquele λ, e aí vai. Cada um com uma probabilidade diferente. Então se você está fazendo estudos que são puramente quantitativos, você não pode ter nenhuma interferência. Se você quer seu foto a 10 eletronvolts, você não quer ele a 20, porque a 20 ele vai causar efeitos devastadores no seu experimento. Então uma das ideias foi tentar se livrar dessas contribuições de ordem superior para a radiação, o que tornava inviável fazer estudos muito acurados, que a gente precisa garantir que ordens superiores da radiação não interagem com o nosso sistema. Então foi uma sacada bem bacana do grupo de espectroscopia, lá fazer um filtro de gás. Então essa é uma linha de luz, então a radiação do anel, aquele que eu mostrei para vocês, vem daqui de dentro, até aqui a luz branca, passando dessa entrada aqui, dessa fenda de entrada que a gente controla o tamanho do feixe que entra, e tem o monocromador. Esse cara faz o trabalho sujo ou trabalho limpo de filtrar os comprimentos de onda e deixar passar apenas os comprimentos de onda que a gente tem interesse. E aí ele passa o comprimento de onda que a gente tem interesse e também uma porçãozinha dos harmônicos. E aí qual foi a ideia? Bom, a gente não vai colocar nenhum filtro físico, filtro físico vai matar o feixe, então você perde fluxo de fotos e perder fluxo de fotos, você perde probabilidade de interação, lá naquela equação de probabilidade de processos espectroscópicos, um deles tem os coeficientes de Einstein, e o fluxo de radiação. Se você matar o fluxo de radiação, a probabilidade dos processos acontecerem também vão cair de forma correlacionada com esse fator. Então a ideia foi preencher esse cara aqui, esse tubo, com gás. E aí você coloca sistemas de bombeamento diferencial de um lado e do outro dessa região aqui, de modo que a gente faz o quê? Tudo é ultra-alto vácuo, radiação passa, e aí o que acontece? A gente preenche, por exemplo, de neônio, neônio é interessante, é um átomo, ele absorve brutalmente energia de 20 a partir de 21.5 eletron-volts. Então a partir de 21.5 eletron-volts, ele absorve brutalmente a radiação e não deixa comprimento de onda a partir deste valor passar. E como não há um filtro físico, simplesmente toda a radiação que está vindo aqui, ela passa. Só que qualquer comprimento de onda de ordem superior, simplesmente ele é eliminado pelos átomos de neônio que estão aqui, bonitinhos, nessa região. E aí passou essa região, que fica aqui quase que a milibar, altíssima pressão aqui, aqui para trás é ultra-alto vácuo, e daqui para frente é ultra-alto vácuo, e lá na frente está a nossa câmara experimental, onde a gente vai fazer os experimentos. Então, mais uma dessas coisas interessantes da ciência é que a gente realmente tem que parar para pensar. Você tem a ferramenta, mas às vezes existem sempre problemas que você tem que se deparar e que você tem que usar todos os conhecimentos. E aqui não é questão de você ser físico ou químico. Ninguém te ensina isso no livro de Físico-Química 1. É um conjunto de conhecimentos que você tem que ir trazendo de todas as diversas áreas do conhecimento, e por isso que a gente diz que o conhecimento realmente é íntere e multidisciplinar, e não focado apenas, eu sou químico, eu sou físico, eu sou biólogo, isso aí a gente tem que definitivamente quebrar essa mentalidade e usar realmente tudo o que todas as áreas do conhecimento têm para agregar, se você realmente quiser fazer e entender a ciência. Bom, para terminar, vou mostrar aqui também alguns resultados que é do outro lado do espectro. Então, eu mostrei resultados envolvendo processos de camada de valência, elétrons mais próximos do exterior da molécula, para aqueles mais relacionados com as ligações químicas, mas eu falei para vocês que os elétrons internos são extremamente importantes. Então, aqui a gente faz estudos de espectroscopia de camadas profundas. Aqui, por exemplo, não é uma molécula de clorofórmio, onde simplesmente a gente coloca a nossa radiação para interagir com o elétron 1s do cloro. Ou seja, em processo de valência, se vocês lembram lá de mecânica quântica, as funções de onda que definem os orbitais moleculares são diversas combinações combinações envolvendo todos os átomos da molécula, cada um com seus coeficientes e vai uma expansão gigantesca, certo? Quando você vai para as camadas internas, os coeficientes que no caso da valência é 0.1 para cá, 0.2 para lá e vai um monte, quando você vai para a camada interna, muito próximo do núcleo, os orbitais moleculares, eles passam a ter tipo de 99.5% de contribuição do orbital 1s daquele cara onde você está passando. Então, você vê, carbono, carbono é a energia do orbital 1s, daquele átomo, em 282 elétron-volts aproximadamente, certo? Se você pegar a radiação eletromagnética com energia de 280 e poucos elétron-volts, pode ter certeza que se ele interagir com alguém, ele vai interagir com o elétron que está no orbital 1s do carbono. Todos os orbitais internos, você pode perguntar, mas tem um monte de gente lá em cima, não vai pegar todo mundo primeiro? Não. E se você estudar nos processos de a interação da radiação com a matéria, você vai ver que a maior probabilidade é realmente dele interagir com algo que tenha a mesma ordem de magnitude e comprimento de onda. Ou seja, não importa que você tenha energia suficiente para interagir com todos os elétrons externos, não existe um acoplamento entre as funções de onda dos seus estados de valência com relação aos estados de interna e o comprimento de onda da sua radiação é incompatível com o comprimento de onda do seu orbital externo, mas é compatível com o comprimento de onda do seu orbital interno. Ou seja, você vai lá fundo, e isso aqui não é uma prova. Aqui a gente está varrendo em torno de 2.800 elétron-volts, a energia para você brincar, excitar um elétron do cloro, do átomo de cloro 1S é 2.820 e alguma coisa, aí depende da molécula, tem os deslocamentos químicos, aqui é isso. Aqui eu tenho um processo que está acima do orbital 1S do cloro, ou seja, eu não estou interagindo com o orbital 1S do cloro, estou interagindo com camadas superiores, assim interagir. E aqui o que eu tenho? Eu tenho um processo de absorção e esse cara está sendo excitado do 1S do cloro, na minha molécula, meu fóton não vai para a molécula inteira, ele vai interagir exatamente na região de densidade de probabilidade onde está o elétron 1S do cloro, e eu vou tirar aquele cara e mandar para o orbital sigma vazio, que é a minha primeira solução permitida da equação de Schrodinger lá, no meu sistema, no meu orbital virtual. Então, faço a citação para lá, e o que eu meço aqui é a produção total de íons em função desse processo, ou seja, o que eu estou olhando aqui, neste caso, são todos os íons que eu sou capaz de formar. E para você ver como o processo é tão seletivo, você joga dois eletronvolts para trás, você não tem praticamente sinal nenhum, ou seja, você não gera aquela quantidade de íons se você não tirar aquele elétron daquele lugar. E aí, você vai varrendo, e aqui você vai estudando, olha, eu excitei o 1S do cloro, e aí eu formei um monte de gente, e depois eu vou usar a outra técnica para saber quem foi, como foi, com que probabilidade, com que energia. Então, as técnicas vão se complementando. Aqui eu vou tendo outros processos onde eu vou brincando com outros orbitais, eu vou pegando o 1S do cloro e mandando para o primeiro orbital, para o segundo, para o terceiro, de acordo com as regras de seleção, se forem permitidas, até o ponto que eu passo aqui na região que a gente chama de ionização desse elétron de camada profunda. Ou seja, eu faço a espectroscopia de excitação eletrônica até aqui, pegando aquele elétron lá do fundo do meu átomo de cloro, da minha molécula, e mandando para aqueles mesmos orbitais vazios da molécula inteira que você fazia antes, usando visível, que em muitos casos, vários processos eram proibidos por regras de seleção, você não conseguia acessar. E ainda tinha um outro problema, que os estados de valência são tão próximos de energia um dos outros, os orbitais têm níveis de energia tão próximos que você, às vezes, não é capaz de distinguir um elétron do outro. Mas aqui, não tem como errar, você sabe exatamente de onde ele está saindo e para onde ele está indo. Se você usa mecânica quântica, você consegue determinar todas as ideias por trás desse espectro de produção total de íons, mas ele é similar ao mesmo espectro que você obteria usando a absorção de fótons, fotoabsorção. Aqui, aqui já são processos onde a gente olha para os diversos ânions que são formados dessa molécula. Eu falei para vocês que a sessão de choque para a determinação de ânions normalmente é muito mais baixa do que para a determinação de cátions. Mas quando você vai para as camadas profundas, as regras de seleção passam a tornar muito permitido e muito interessante a formação de espécies junto com os íons positivamente carregados, os pares de íons. São os processos de ion pair que a gente costuma dizer e a gente foi estudar então como se dão esses processos de formação de íons, quais são as características dos orbitais de onde a gente está tirando os elétrons e que vão levar à formação de uma espécie em detrimento de outra e fazer todo o estudo de espectroscopia eletrônica de camada interna. Então esses dados aqui foram muito interessantes porque muito pouca gente foi capaz de enxergar ânions provenientes da fotonização de moléculas em camadas profundas. E aí vai. Diversas moléculas que a gente já trabalhou mas eu não vou me estender porque acho que já passei do tempo já. Bom, então só para falar aqui o nosso laboratório lá na UFABC está em fase de desenvolvimento ainda. A gente recebeu o laboratório há pouco tempo eu coordeno o grupo de interação de luz com átomos e moléculas e instrumentação e outros quatro outros três professores da UFABC compõem esse grupo e a gente trabalha de novo de forma inter e multidisciplinar todos nós somos espectroscopistas químicos físicos gente que trabalha com lasers com espectroscopia rotacional vibracional Raman espectroscopia eletrônica e física de lasers espectroscopia eletrônica espectrometria de massa termoquímica termodinâmica mecânica quântica etc ou seja é mais uma ideia do que a gente enxerga a nossa instituição enxerga desde o primeiro dia que ela foi criada a ideia de multidisciplinaridade como sendo o foco para conseguir avançar em ciência avançar em tecnologia e o mais importante avançar no que diz respeito a formação de recursos humanos nós queremos que nossos alunos entrem totalmente com aqueles vazios de conhecimento que são comuns a todos os alunos de todas as instituições brasileiras e que eles saiam com conhecimento muito sólido das diversas áreas do conhecimento ou seja todos os nossos alunos são obrigados a fazer todas aquelas disciplinas chatas desde o primeiro dia que eles entram independente se eles vão fazer economia engenharia de gestão não importa nos primeiros anos eles vão aprender ciências então com isso a formação geral dele se torna muito favorável para que ele tenha uma visão de mundo e de ciências muito mais clara para escolher se ele vai fazer química, física engenharia economia ou seja lá o que ele queira fazer então é algo que a gente realmente tem apostado muito firmemente e nós já estamos vendo o resultado disso na formação dos nossos alunos quando saem da universidade então é algo que a gente está bem feliz e isso obviamente está diretamente relacionado com o tipo de trabalho que a gente faz nos bastidores nós não somos professores da química da física nós somos professores de ciências e nosso centro é ciências humanas e da natureza certo? nós trabalhamos lado a lado com físicos com químicos com biólogos com filósofos e todo mundo engenheiros etc, etc olhando para ciência ciência é universal não tem distinção depois você vai se especializar em alguma coisa mas se você não souber natureza o que a natureza te mostra aí fica difícil entender as especificidades bom eu vou parar por aqui que eu falei demais você devia até ter me cortado só falando para fechar das diversas cooperações que a gente mantém aqui e fora do Brasil e o apoio das agências de fomento e da UFABC que tornam possível esse modelo de fazer ciência de tornar a nossa vida menos complicada do que já é naturalmente você conseguir se afastar um, dois, três meses para fazer experimentos em algum lugar do mundo de forma focada de forma centrada sem ter que ter coordenador, diretor na sua cabeça não, é só aula só aula então o sistema está montado de tal forma para que torne possível que a gente faça as nossas atribuições da melhor forma possível que é formar recursos humanos de qualidade e ao mesmo tempo que a gente tenha meios de fazer o que a gente sabe fazer bem que é pesquisa de qualidade bom acho que era isso vou ficar por aqui bom tchau tchau Obrigado.